Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como derrotar aqui esse mini boss que vai aparecer aqui, esse grandão no capítulo 8. Então assim, pra derrotar ele, defesa e ataque. Foge, porque essa defesa é forte, esse ataque dele é forte, se você conseguir defender, você confende, se não, mesma coisa. Eu vou pôr aqui um pouco de vida, agora ele é pra fugir, esse cara vai lá na frente. Ataque, e agora aproveita que ele tá bolado. Defesa, isso, um ataque forte pra ele cair. Eles aproveitam aqui pra tirar bastante vida dele. Beleza, toma, não esqueçam da cura, ele agora vai ficar raivoso. Defende, deixa ele fazer a coisa dele, e ataca de novo. Fazendo igual a maneira que ele cansa, bem simples, de boa? Então assim galera, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, tamo junto, até o próximo, valeu!